Uma juíza jovem de cabelos lisos, curtos e loiros fala olhando para a câmera. Se a empresa deixar de pagar o auxílio ou parar de pagar no período em que ela é obrigada a pagar o auxílio, pode o empregado entrar com uma reclamação trabalhista para receber um livro. A imagem torna-se borrada. A tela fica totalmente preta e sobre ela surge aos poucos o texto do narrador. Sem nenhum sinal visual ou de som, é bem difícil de entender, não é? Aí você ficaria dependente das legendas ou da audiodescrição. Esta é a realidade das pessoas com deficiência visual ou auditiva. 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Não as deixe no escuro e sem serem ouvidas. Elas precisam dos recursos assistivos para ter acesso às mesmas informações que você. E tem este direito garantido por lei. Logo da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho atua pela acessibilidade de sua comunicação. Junte-se a nós e faça a sua parte, para que toda a comunicação seja plenamente acessível. Comunicação. Um direito de todos.